Bem-vindo a mais um Diário de um Gordo Hoje estamos indo para onde? Estamos indo para o Chinova Spirit E aí, Vandinha? Oi Oi, tudo bom? Tá com vergonhinha? Então tá Então estamos indo lá, a gente já grava E... Oi, oi quem tá aqui Espera, oi de sempre, oi de sempre Agora os dois juntos? Tindada de manhã E... Olha aqui a aparência Olha aqui o meu mandadinho É assim Três segundos a cada uma É bem repetido Então você viu a turma da mão Então, de frente do palco Vai ter Vai ter Prometo Prometo Eu acho que... Não no ano que vem Mas no próximo... Dois Daqui a uns dois anos, eu acho É, sabe o que você me falou quando eu... Você falou Ah, tô deixando o cabelo que vai ser Não, você falou Daqui a dois anos Então mais dois anos Isso, isso não Você já faz quatro anos Então mais dois anos Mais dois É... 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 Música Como é que faz o plano esquerdo, aproveita? É, gente, nós não temos a mão. Você tem? Nós não temos a mão, nós temos a mão. É uma trocadita. Não, isso aí aparece. Só estou fazendo. Não, isso aí aparece. Música 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 Foi o primeiro exercício de fazer um bolo Segura o cara aqui para deitar, porque você passa o tempo lá Adivinha o nome dessas ervas Eu adorei Eu quero ver Que legal Ae, bora para o ginásio Ae 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 Olha isso! Como é que você tá? Eu também! Tá bom? Não, quebrei meu dedo! Que isso? Aê, qual que é a tua agora? Oh, hey kids! Você tá fazendo aqui, você tá fazendo aqui? Eu tô, tô fazendo nojinha do primo É nojinha! Vem que aqui tem desconto! Vem com a lojinha, quem tem na lojinha? Ah, esse aqui, esse tá 10, tá 15, tá 15, 15, 15, 20 Vai te cavar que eu sou devagar! A gente faz tudo num bom negócio Pega um desse, um desse, sai por 20 Tem adesivinho Ah, detalhe, adesivo é laminado Isso aqui não vai desbotar depois de duas semanas no seu celular Isso aqui dura ao sol, à chuva, à praga de mãe É pra pôr no capacete da motoca Dura muito a beijo também? Vamos ver Olha a novidade É Ai Ai, a nossa da manga E aí, olha quem tá O B Nossa senhora Oi Fredy! Não tem coisa nada a ver, né? Já tá pegando com seus dois, hein? Olá, eu aqui esperando minha beijo, e é agora, olá! Você tá de cosplay de quê? Que eu não sei até agora De? Reserva Conheço? Não tenho ideia. É a rei? É a rei. Eu não sei do que, mas é a rei. É a rei. Então estamos aqui no povo. É... Aê, então, olha quem está junto. Vamos levar aqui para o aeroporto? Está te gravando aí. Eu estou aparecendo? Você está aparecendo. Sério? Sério? Gente... É um lugar grande. Então estamos levando o câmer agora para o aeroporto. Porque pediram, então vamos lá, levamos juntos. E aí, o que você achou do evento? Não, foi ótimo. Eu estou preocupado porque eu tremo muito. Eu não sei se vai ficar bom. E eu gravando. Então relaxa que ela tem estabilização. Ela tem uma estabilização. Ah, ela é chique, então. Não parece chatinha com esses negócios, então. Que bom, que bom. Era só para te filmar mesmo. Quer falar alguma coisa? Estou voltando do evento agora. Não estou preocupado com o horário. A gente tem... Meu embarque começa em meia hora, mas está tudo bem. 45. 45. Ah, eu queria fazer um drama. 15 minutos. Está chovendo. Está chovendo. Essa parte não está sendo dramatizada. Está realmente chovendo bastante. Mas foi ótimo o evento, como sempre. Sempre foi um prazer vir aqui para Curitiba participar do Shinobi. Já é a quarta ou quinta vez que eu se encontro. E que venham as próximas. Só me convidar. E de antemão, desculpa, não consegui encontrar o Calone, metaleiro. Puta brother. Só que... Não, a hora que ele chegou no evento, eu estava lá. Falei... Não, eu estou com preguiça de ir para o camarim. Vou dar um rolê. Aí a hora que eu fui para o camarim encontrar ele, ele saiu porque ele só vai apresentar às oito. Então eu não gravei com ele hoje. Sinto muito. Não é para ter gente esperando o Calone. Beijo no coração. Assim termina o Diário de um Gordo. Até amanhã. Se eu sobreviver, que vocês me mataram na minha porrada. Tchau. Ae, para finalizar o Diário de um Gordo então... Que ele cortou muito. que ele proportionsou. E assim termina o diário de um gordo, se ele sobreviver, amanhã tem mais.